E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no FA18C Hot, refazendo alguns vídeos de lançamento. Eu ainda não tinha feito o lançamento das Snake Eye, vamos ver como é que elas funcionam aqui. Nossos alvos, aqueles alvos dos vídeos anteriores, para ficar mais fácil a nossa vida. Espera aí, acho que essa aqui é melhor. Pronto, só configurar aqui. Opa! Modo AG, você vem em 1 em Mod, depois vai no 3 CC IP, depois volta no 2 que é MFUS. Vamos, aqui no 2 MOZ, desce lá no 4 Programa e volta aqui em HAT. Beleza, configurado. Vem aqui o UFC, vamos lançar 8 bombas. E aqui, vamos colocar um espaço mínimo. Vamos colocar 6. Beleza. Altitude barométrica. Não vou usar esse aqui. Só acelerar aqui, porque o nosso alvo vai estar aqui na frente. Assim que tiver um sinalzinho de fumaça, a gente começa a descer. Vê se está certinho. MK Snake Eye. Pessoal do F-15 que adora essas bombas, feio. Deixa eu ver lá. Olha o sinalzinho da fumaça aqui no rodeo. Vamos descer. Eu acho que está faltando uma configuração de altitude para liberação da... Deixa eu ver aqui. Eu devia ter dado uma olhada no manual. Acho que está tudo ok. Já estou vendo o alvo. Opa. Baixo para nem tanto, né? Baixo, mas nem tanto. Errei, errei. Errei de novo. Volta a esquerda, volta a esquerda. Errei, errei. Errei. Right. Errei. Obrigado.